Fala galera, aqui é a série do Super 7 mais vídeo. Galera, vamos continuar aqui então com a série de God of War 1, exatamente da onde paramos galera. Então vamos continuar com a série aqui. Onde é que eu vou? Desculpa galera, é que eu to meio mal hoje. É que eu não sei por onde continua. Vamos ir por aqui. Opa. É, não é por aqui não galera, vamos ir pelo outro lado, porque parece que não é por aqui. Eu acho que não é por aqui. Não, não é por aqui. Hoje está difícil hein galera. Tô achando que é por aqui. Então, agora por aí tudo, bora descer. Crack aqui. E é. Vai, vai nossa. Vai ser o cara. Então vamos aqui né. No vídeo passado nós pegamos ali um amuleto né. Aqui ele pousou complicado ali né galera. A gente pegou um amuleto e agora vamos ir aqui para descer esse amuleto. Deixa eu só ver onde é que fica ele. É aqui. Ah é. Olha. Pronto. Achamos um. Como vocês podem ver, abriu aí uma plataforma né. Agora nós precisamos do outro. Que é esse daqui. Ah, eu não fui por aqui então. Vamos por aqui. Eita. Mateus cara de uma vez. Agora eu paro para cá. Andando. No rio, no rio. No rio. No rio. No rio. Eu gosto dessa parte do jogo galera. Porque quando você avança muito para o jogo de fora um e quando você chega no final. É, a gente fica com muito UOL. Muito mesmo aqui ó. Um bocado de UOL. Dá para ocupar aqui agora né. Vamos dar um upgrade aqui no Zeus Pro. É, infelizmente não deu tudo. 306 horas para nós terminarmos lá né. Agora vamos voltar. Agora a gente precisa pegar ali o amuleto. Outro amuleto ali para nós continuarmos né. Então vamos continuar aqui né. Porque só sei que galera que nós estamos quase no final. Eu tenho certeza que a gente passou já da metade do jogo. A gente fez um bocado de coisa aqui né. Ok, agora eu não sei onde é que está o outro amuleto. Vou ter que lembrar aqui ó. Onde é que está o outro amuleto. Acho que eu vou vir para cá para ver se tem. Opa. Espero que eu não esteja errado. Virando, virando, virando. Virando, virando. Agora eu acho que dá. Ó Deus. Agora é só esperar. É aqui certinho. Pronto. Bora ir rápido né galera. Quanto mais rápido melhor. Nem sempre é. Porque as vezes. Opa. Aí aqui. Porque as vezes nem sempre mais rápido é melhor. Eu estou achando que é por esse caminho aqui mesmo. Eu vou vir aqui. É esse caminho aqui mesmo galera. Eu lembrei para quem viu o vídeo anterior. Teve uma cena que quando a gente abriu tipo uma alavanca. Aí abriu essa escotilha aqui. Agora podemos continuar. Vou... Vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Eu acho que já vem por aqui. É, já vem por aqui mesmo galera. Vamos ter que montar tudo aqui de novo. Para continuarmos e bora girar daqui. Pronto. Pronto. Agora vou dar um save aqui rápido. Salvar Vamos por este lugar aqui É, neste lugar aqui eu não vi não Ih, eu lembro o que é Ah, a gente precisa ser bem rápido Neste aqui, peraí Deixa eu ver se tem coisa pra tocar Algum baú aqui, peraí Não tem nada Opa Então vamos Abrir essa alavan aqui, né Vai fechar, né, galera E é a corrida de um tempo Bora Vamos produzir, a gente consegue Cadê? Cadê? Ué? Ah, tá Ai, porcarinha Quase que deu Só que eu apertei um botão ali errado Agora é de novo Agora é mais rápido, galera Bora Bora, bora rápido, bora rápido Vai, empurra Vai, empurra Empurra de novo Empurra de novo Empurra de novo Finalmente, galera Finalmente, galera Agora, vai o par ali Pronto Completamos Finalmente ali A pena de Fênix Opa Vai soltar aqui E aqui está o amuleto Que a gente precisava Pronto É o da Afrodichester Daí Esse amuleto aí, galera Mas quem sabe da mitologia grega Sabe quem é, né Eu acho Pronto, abaixou aí E agora é só nós prosseguirmos, galera É Boa Acho que não tem um Balbo esconde daqui, não, né Acho que não tem Bora salvar de novo É que é bom salvar, né, galera Ah, pode ser aqui É o mesmo lugar mesmo Agora é só nos voltarmos Para onde nós estávamos Bora Galera, tem um rolamento rápido Eu não estou já falando Que é só você Segurar esse R3 aqui, né Aí apertar o quadrado Ficar apertando Os dois Aí ele vai mais rápido Porque se não for com nenhum Ele vai mais lento Olha só Com isso Ele fica mais rápido Agora Virando, virando, virando Olha Opa, deu Ah, nada É Vou pegar um bug ali, né Bora, bora aqui Tá carregando Tá carregando Cai o armuleto E aí o armuleto Vai completar aí A esconde de bala Nós conseguimos passar Agora a gente tem que precisar Agora a gente tem que precisar ir bem rápido Oh, quase que eu caio Quase que eu caio Quase que eu Espera aí, galera Que eu vou conseguir Espera aí Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ninguém estava morto. Entire armazes fechavam antes de Kratos, e os soldados que seguiam ele no fim do caminho da conquista, tudo em nome de seu mestre. Os que ofereceram resistência de qualquer cara, eles se ajudaram rapidamente. Eles construíram esse templo para oferecer a Atena. Essa toda a cidade está em frente ao Lord Ares. Burn esse cidade! Burn ele para a terra! Atena por um poder de guerra, Kratos' armazes fechavam por todo o mundo por todo o mundo. O que faltava era conquistar o nome de Kratos, seu grande líder, que havia become mere invincente. Ele não esperava nada. Mas há algo sobre isso, algo forbidden. Todos os seus instintos disseram que ele nunca deveria crossar o seu marido. Nunca se descanse dentro. Beleza, Kratos. Os perigos do templo são maiores do que você conhece. Mas a cidade de Oracle's warning caiu de olhos de verão. Sua ambição não serão denigada. Oracle Orson vai morrer. Atena por um momento, a glória que havia revelado, se tornou a horror. A imagem de seus dois finales mortos permaneceria com ele por todos os dias. Com esse ato, Kratos sabia que ele não podia mais servir seu mestre. Ele tinha só um nome agora, a morte de Ares. Ele morreria o Deus da War. Ares, você não vai morrer por o que você fez aquela noite. Galera, vocês viram aí mais um verdadeiro passado do Kratos, que também ele foi, né? Que ele matou a própria mulher e a filha dele. Aí foi coisa triste, mas agora bora acabar com esses caras. Bora acabar com esses minotauros aqui. Ah, é. Ixi, o cara foi pro outro lado. Ah, é. Vai morrer aqui mesmo. Toma. Ah. Ah. Ah, da-da-da-da-da. Ah. 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 Agora vamos continuar aqui. Vamos. Olha, galera, a velocidade máxima. Espera aí. Espera aí, Kratos. Ah, espera aí, é que eu estava tentando. Tem alguma coisa aqui? Eu acho que tem. Parece que não tem. Ah, não tem. Vem aqui para nada, então. Não tem nada. Aqui não tem nada. Bora. Bora aí, abre essa lábua. Aqui, opa. Bora. Sumindo, subindo, subindo. Ah, ah. Ok. Vamos quebrar aqui essas coisas aqui para nos arrumar os homens. Vamos lá. Vamos lá, backwais a tom. Vou pegar aqui mesmo. Vamos lá, depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arquitect Storm Deixa eu pegar aqui só E aqui como vocês podem ver tem novas coisas aqui Olha essas baterias aí Quer dizer bateria não, essas armadilhas aí Bora salvar aqui então né galera Vou salvar aqui Pronto Galera eu acho que já ta bom o vídeo por agora né Não sei se eu vou postar outro vídeo hoje Mas galera esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal mesmo se você gostou E compartilhe aí pros amigos né Galera até o próximo vídeo E eu fui